Doença de Ana Clara. Ana Clara fez um desabafo a respeito de sua doença autoimune e falou sobre novas lesões. Então, meu povo, vou falar também a respeito de Raquel Brito, grávida. Que história é essa? Eu vou te contar, tá bom? E também famosos são detonados. Que famosos? Angélica, Xuxa, entre outros. Foram detonados e eu vou te contar o motivo. Bom, e Marcia Fu criticou a torcida do Davi, exatamente, falando de Raquel Brito, que pode estar na Fazenda 16. Marcia Fu fez uma crítica se essa torcida vai estar ao lado de Raquel. Bom, meu povo, vou falar disso e muito mais. Então, você que tá aí do outro lado, vem pra cá, chega mais, chega junto, chega perto, não esquece. Deixa a curtida, deixa o like. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. E vem que vem. Outro recadinho também, meu povo, vai nas nossas redes sociais e segue a gente por lá, arroba filhos canal. E também, gente, por favor, muito importante isso que eu vou falar agora, tá? LivePix. Quem puder nos ajudar, contribuir com a nossa LivePix. Aqui tem a descrição, o link, que você está aí do outro lado. Se quiser nos ajudar, tá? Com qualquer valor, ajudar o nosso canal, ajudar o nosso trabalho, contribuir, é só ir aqui na descrição. Ou aqui, tá? No QR Code, colocar a câmera do seu celular e ajudar como você puder, tá bom? Ah, estaremos lendo o nome das pessoas, dos seguidores aqui do nosso canal que estiverem nos ajudando. Show, né? Bom, meu povo, então vamos que vamos. Vambora, né, meu marido? Vambora, negar. Então vamos, meu povo, sem tempo a perder. Quero falar aqui logo de Ana Clara, ela mesma. Dona Ana Clara Lima, ex-BBB, apresentadora da Globo. Ela foi ao Instagram, tá, gente? E ela resolveu fazer ali um desabafo. Ela contou a respeito do seu diagnóstico, né, de psoríase, que é uma doença autoimune que ela tem. Inclusive, ela já havia falado sobre essa doença, só que ela trouxe novas situações, tá? Sobre essa doença. Então, gente, ela contou que recentemente novas lesões começaram a aparecer. É, e isso pode ter sido por conta de estresse. Olha só, a gente vai mostrar o vídeo da Ana Clara, dá um pedacinho do vídeo dela. Depois vocês vão voltar pra mim, porque tem mais coisas que ela falou a respeito das regiões afetadas, que não teve resultado, e muitas coisas que ela falou. No vídeo, a gente só vai ver um trechinho. Depois vocês voltem pra cá, pra gente dar sequência, tá bom? E a outra coisa que pra mim é um alerta muito grande, né, mas me assusta mais do que o estômago, porque o estômago eu tô mais acostumada, né, mais tempo. É uma coisa que, inclusive, eu queria falar mais aqui sobre, abrir esse diálogo, que é a psoríase. Eu descobri há uns três anos, se eu não me engano, que eu tenho psoríase. Pra quem não sabe, é uma doença autoimune de pele. E aí, porque isso é uma questão, né, há dois anos, exatamente dois anos, agosto de 2022, eu fiz um tratamento super forte pra psoríase, direto no sistema imunológico, pra tratar. Eu tava numa fase da psoríase que tava muito descontrolada. E isso era uma coisa que me deixava muito... E a outra coisa que pra mim... Bom, meu povo, aí ela continua falando, tá, que essa doença mexia muito com a autoestima dela. E aí ela também falou sobre algumas regiões afetadas, tá, gente? Ela falou que essa doença, ela costuma se manifestar no joelho, cotovelo, couro cabeludo, e até mesmo nos tecidos, no tecido que reveste os órgãos. Ela falou o seguinte, é perigoso, porque afeta o sistema imunológico. E aí ela disse que ela até fez um certo tratamento, só que ela não teve resultado. E aí ela começou a falar sobre isso, que ela usou alguns cremes na pele e tal, mas não conseguiu, tá, gente? Porque era muita lesão na pele. E aí ela falou o seguinte, ó, revelou, inclusive, que teve que passar pra outro tipo de tratamento à base de injeções. No meu caso, a psoríase se manifesta em mim com pequenas lesões. Eu fiz esse tratamento porque tinha tantas lesões pelo meu corpo, o jeito de tratar com pomadas na pele não deu certo. Porque tinha tantas lesões pelo meu corpo que eu não conseguia passar pomada. Lesão por lesão. E isso é uma coisa que me desestabilizava muito, porque parecia que eu estava com catapora no corpo. Aí ela continua falando. Eu tirava foto, me incomodava, as roupas que eu usava me incomodavam, as lesões, na época, eu estava apresentando Rock in Rio. E hoje, olhando pra trás, vejo que uma questão que foi muito grandiosa pra mim, e que, na maioria dos casos, foi o desequilíbrio emocional. Estava em uma fase muito difícil emocionalmente e psicologicamente falando. Estava em uma fase bem complicada, e a psoríase veio com tudo. Hoje, percebo que qualquer coisa que estresse em excesso o meu organismo, a psoríase volta. Depois que fiz esse tratamento que eu falei, à base de injeções, tá? Minha doença se estabilizou completamente. São raras as vezes que acontecem lesões. E aí ela disse que, recentemente, infelizmente, acabou, né, gente? Que algumas lesões começaram a surgir novamente no corpo dela. Aí ela disse o seguinte, semana retrasada, passada, eu achei três lesões no meu corpo. Fazia muito tempo que eu não tinha. Passei meses com uma na minha mão. Mas achei três lesões no corpo, sendo duas no meu rosto. São os excessos que a gente tem na vida, que a gente faz. E o médico falando que é estresse. Nossa vida é se estressar. Nossa vida é estar alerta o tempo todo. E aí é o que a gente faz para contrapor esse estado de alerta. Essa tensão que a gente tem o tempo todo. Tenho buscado cada vez mais coisas que trazem o equilíbrio para esse outro lado de tensão o tempo todo. A chave é você perceber os sinais. Passei anos da minha vida sem entender os sinais do meu próprio corpo. Até eles começarem a ficar esfregados na minha cara. Então foi esse o relato da Ana Clara, tá gente? Ali através do Instagram. Contando um pouquinho dessas lesões que surgiram recentemente. Bom, mas é aquilo que ela disse, né? O estresse, a questão psicológica e emocional acaba afetando muito. Por ser uma doença autoimune, né gente? Não tem cura, tá? E infelizmente a questão é tentar manter o equilíbrio. E como manter o equilíbrio, né gente? Como manter ali a mente difícil, né? Vida corrida, trabalho, casa, família, tanta coisa, né? Então assim, aí a pessoa tem que fazer aquele esforço, aquela coisa toda para poder tentar manter ali uma certa... Manter a emoção estabilizada, que é muito difícil. Mas eu acredito que a Ana Clara vai conseguir. Ela mesma falou que está buscando esse equilíbrio na vida dela. Então vamos, né meu marido? Vamos dar sequência. É, nega, vamos lá. É triste, né? Melhoras aí para a talentosíssima Ana Clara. Ana Clara, exatamente. Quero falar para vocês agora de Raquel Brito. O que que tem, gente? Raquel Brito falou de gravidez. Ela está grávida? É, o pessoal está perguntando se ela está grávida. E aí ela resolveu falar na rede social, né? Revelar logo essa situação. E aí você vai me perguntar por que cargas d'água alguém foi questionar a Raquel Brito sobre gravidez. Gente, tem a ver com a barriga da Raquel. Exatamente. As pessoas não podem ver, né? Que perguntam logo se está grávida. Daí o povo vai lá, Raquel Brito está grávida, Raquel. Está grávida. E aí ela, inclusive, falou sobre essa situação ali na rede social dela, tá? Porque o pessoal foi lá perguntar da barriga dela, que a barriga dela estava assim, estava assada, não sei o quê. E ela falou que não, não está grávida não, tá? Que na casa dela tenha comida. Gente, eu morri de rico isso, tá? Aqui na minha casa o que não falta é comida, tá? E ela falou que, inclusive, gente, olha só, ela ficava até triste com esses tipos de comentários. Só que hoje ela não se abala mais com isso, tá? Já passou essa fase de ficar abalada por conta disso, de alguém falar do corpo dela, não sei o quê e tal. Vamos ver o vídeo da Raquel? Vamos lá. Deixei aqui pra falar com vocês rapidinho. Menina da aula de manhã, olha os comentários, né, do vídeo. E tinha um comentário assim, bem bonito lá. Alguma coisa ela falou sobre minha barriga. Que minha barriga é quebrada. Que minha barriga é isso. Que minha barriga é aquilo. Aí outros perguntam se eu estou grávida. Gente, sabe o que é isso aqui? Graças a Deus. Aqui em casa tem comida. Entende? Então, uma coisa que eu não passo aqui em casa é fome. De ficar com essa psicose que as pessoas têm na mente. De ser assim. De estar com a barriga toda pra dentro, sabe? Eu não tenho isso. Eu hoje me aceito do jeito que eu sou. Antigamente eu ficava triste com os comentários. Hoje não. Hoje eu entendo que se minha barriga tá grande, eu estou me alimentando bem. Graças a Deus. E que tudo na minha vida hoje. Eu agradeço a Deus e aceito da forma que ela é. Agora, o que não vale é eu fazer. Como eu muitas vezes já vi, as pessoas botam o dedo na língua. Pra poder o corpo entender que tá alimentado e a barriga ficar lá dentro, né? Pra quê? Pra parecer bonito pros outros. Entendeu? Não pra ela mesma. Eu gosto de olhar no espelho. E o que eu tô vendo, eu estou conformada. Então, pra mim, essas coisas assim, que essas pessoas têm esse olho no coração gratuito. Por elas mesmas. Porque pra mim, não me atinge nada. Graças a Deus. Entendeu? Pronto. Gostei. Gostei da fala da Raquel Brito. Gostei do posicionamento da Raquel Brito. Mais uma vez aqui, eu vou dizer, já falamos isso aqui outras vezes. Eu vou dizer, gente, essa menina tem uma personalidade muito forte, né? Que bom que ela não se abala mais. Que bom que ela não fica mais chateada com esse tipo de comentário. Mandou a resposta aí pro povo. Mandou a resposta aí pra quem fica perguntando na rede social dela. É isso aí. Tem que se amar como você é. Né, meu povo? Bom, vamos dar sequência aqui, porque eu quero falar de outra coisa, gente. Então, aproveitar, né, esse momento de Raquel Brito, que tem a ver com ela. E com o irmão dela também. Márcia Fu. O que que tem a Márcia Fu? Inclusive, isso aconteceu, acho que foi há dois dias atrás. Nós nem, né, tínhamos trazido essa notícia aqui no nosso canal. Então, Márcia Fu, ela criticou a torcida do Davi. E por quê? Você vai me perguntar, talvez. Então, tava lá no Aquecendo o Feno, tá, gente? Uma live ali do Lucas Self. E ele sempre traz alguns ex-fazendas pra participar da live. Aquecendo o Feno, que é uma live que fala a respeito da fazenda. O reality da fazenda da Record. E que está aí pertinho de começar. Certo? Então, estava ali, inclusive, o Lipe, Lipe Ribeiro, a Stephanie, Márcia Fu, que fica juntamente com o Lucas Self também ali, no comando do programa. E nisso, gente, nesse vai e vem, começaram a falar a respeito de uma dica do Carelli. O Carelli falou que uma nordestina... Um nordestino, acho que foi isso que o Carelli tinha dito, se não me engano. Uma pessoa nordestina e que estava... Muitos memes envolviam essa pessoa recentemente. Essa pessoa estaria na fazenda 16. E aí colocaram, inclusive, a foto da Raquel. A foto da Manny. Tem até uma imagem. A Raquel. Manny está nessa imagem. Menina da bota, que é uma menina muito conhecida no TikTok. E Belli Doutro. Essa eu não conheço, tá? E aí, gente, nisso, começou a alegria do Lipe, que estava ali. E Lipe, que é ex-fazenda. Nossa, ele ficou super contente da Raquel e da Manny estarem na fazenda. Uma das duas, possivelmente. E aí ele falou que as duas vão estar na fazenda. E a Márcia concordou e falou que vai ser muito bom se as duas estivessem. Só que rolou outra questão. A torcida do Davi. Então. O Lipe perguntou o seguinte. Porque o Lucas Selfie quis saber, será que se a Raquel for pra fazenda, a torcida do Davi vai estar lá ajudando? Só que o Lipe perguntou, ué. O Davi... Ele não tem mais torcida, né? E aí a Márcia disse. Bom, se ela depender da torcida do Davi, ela tá ferrada. Foi o que a Márcia falou. Gente, mas tem vídeo. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Nascida e criada numa capital nordestina, essa futura peoua conheceu fama há muito pouco tempo. E aí... Nascida e criada numa capital nordestina. Pensamos nessas quatro aqui, ó. Quem são as... As lendas. As lendas. São elas. E tá em alta. E outra, Raquel Brito. Puta, baita nome. Raquel Brito. Eu acho, hein? Irmã de Davi. Irmã de Davi. Virou rainha dos memes. Ah, deve ser ela. Ela é boa. Eu acho que é a Raquel Brito, hein? Ela é irmã do Davi. É irmã do Davi. E eu já vou além. Raquel Brito junto com o Mani Rego. Bom demais. Nossa, vai ser bom mesmo. Ia ser maravilhoso. Cara, ele dá tempo ainda. O bicho ia pegar. Ia ser maravilhoso. Ia mesmo. Raquel Brito, gostamos? Gostamos. Mas assim, vocês acham que se ela for a torcida do Davi... Não tem mais, né? Eu ia perguntar agora. Não tem. A Davi tem torcida ainda? Se ela for da torcida do Davi, ela tá lascada. Vamos combinar. Não. Não ajuda, não. A cena dela é horrível. Vai ter que construir a dela própria. Eu acho melhor a construção dela própria rápido, né? Com certeza. Gente, bom. Isso aí que aconteceu aí, falando da torcida do Davi. A torcida do Davi existe ainda? Óbvio que existe, né? Pelo amor de Deus. Óbvio que existe. Tá bem viva. Bem viva. E eu acho que a torcida do Davi não gostou muito disso, não. Tá? Só que eu acho que isso aconteceu aí por parte da Márcia Fu. Mas por... Né, meu marido? Não sei se você concorda. Pra causar ou não. Nega, eu achei que ela estava... Ela se equivocou ali, cara. Sabe como é que é a Márcia, né? Pode ser também. Pode ter se equivocado nisso. O Lip também. Eu acho que o Lip e a própria Stephanie, né? Eu acho que eles não sabem. Que eles devem... Não sei. Só pode. Acho que eles falaram até na inocência. Será, gente? Não, negar eles não. Mas a Márcia... Aliás, que a Márcia me enganou muito, né? É, você foi bem enganado pela Márcia. Pois é. Bom, gente. Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que eles falaram isso no sentido de que menosprezaram, subestimaram a torcida do Davi? Ou não? Na verdade, eles disseram porque... No caso, o Lip, tá? O Lip e a Stephanie que perguntaram se o Davi não tem mais torcida. Só que a Márcia falou... Criticou, falou ali que se a Raquel depender da torcida do Davi, ela tá ferrada. Eu não entendi por quê. Tá ferrada. Não entendi. Bom. Comenta aqui pra gente. Vamos lá, porque eu quero falar de Lady Ellen. Agora eu vou falar de um assunto mais sério. Então, Lady Ellen fez uma revelação chocante, gente. Isso que eu vou falar agora da Lady Ellen me deixou muito triste, tá? Hoje, quando eu vi essa notícia da Lady Ellen, realmente eu fiquei muito triste com essa situação, com essa notícia, com essa revelação, esse desabafo da Lady. Porque eu realmente, eu e muitas pessoas foram pegas de surpresa com essa situação. A Lady Ellen, ela fez um desabafo, assim, chocante, comovente. Falou a respeito de uma situação que ela passou muito grave na vida dela, tá, gente? Depressão e também até tentativa de... Infelizmente, ela pensou até em tirar a própria vida, exatamente. Tá? Logo após a saída dela do BBB, muitas coisas começaram a acontecer na vida dela. Vocês sabem. Só que o problema não foi com ela em si, mas com a família dela. Com a família dela. Com a mãe, tá? E com o restante da família. E aí eu quero ler pra vocês aqui um pedacinho desse desabafo da Lady. Depois a gente vai dar continuidade, falando aqui outras coisas. Olha só o que a Lady falou. Perguntaram assim pra ela na caixinha de perguntas lá no Instagram. Você chegou a ficar deprimida pós-confinamento? E ela disse... Eu queria muito fazer um vídeo falando sobre Setembro Amarelo. Mas eu não tenho forças pra isso. Eu entrei em depressão e luto contra ela todos os dias. A depressão veio um mês depois que saí do programa. Eu nunca tive problema psicológico antes de entrar pro reality. Eu tentei... Aí ela disse, né? Aqui é a palavra. Após dois meses de programa. Quase ninguém sabe desse acontecimento. Só os mais íntimos dos íntimos. E o que me levou a isso não foi hater em cima de mim, não. E sim em cima da minha família. Minha mãe recebia ameaças e parar todos os dias no hospital, tendo risco de infarto. Meu primeiro contato que tive com ela simplesmente estava dopada para não ficar nervosa. E hoje descobrimos que ela desenvolveu um problema de coração. Coisa que nunca teve antes das pessoas que eu amo serem atacadas. E principalmente do ataque racial que eu tive em rede nacional. Sendo chamada de mucama, macaca, entre outros termos racistas. E todas as páginas de movimentos, de movimento preto, se calaram mediante a esse cenário. Então aqui ela fala um pouco. Tem mais coisas que ela relatou, tá? Eu vou até ler. Não tá aí na imagem. Eu vou dar sequência aqui porque ela também falou sobre outras situações. Ela falou o seguinte, olha só. Cadê, cadê? Ela continuou falando... Falou sobre um alerta. Ela fez inclusive um alerta para as pessoas. Fica uma dica para você, influenciador. Presta muita atenção antes de ir para as suas redes destilar ódio em cima de qualquer pessoa que seja. Não gosta da pessoa? Não segue. Não consuma o conteúdo daquela pessoa. Porque você pode estar influenciando um ataque. Gente, ela disse isso porque ela falou que muitos influenciadores levantaram couro para o cancelamento dela. Só de pensar que tem influenciadores grandes com 10, 15, 30 milhões de seguidores que fazem isso sem pena é cruel demais. A internet está se tornando cada dia um lugar doente. E aí por fim ela falou que largou tudo para tentar se cuidar e contou ali com o apoio da família. Agradeceu a ajuda que recebeu, tá? Do Leandro Hassum, da Ana Paula Rinô, Ferrugem e entre outras pessoas aí. E aí foi esse o relato da Leide, tá gente? Bom, meu povo. Triste, né? Inclusive, meu povo, isso não afeta somente. A Leide não é a primeira pessoa que sofre ou que sofreu ou que está sofrendo disso. Muitas pessoas que estão na internet, infelizmente, sofrem desse tipo de doença, tá? A própria Deolane, né? Quase não se vê mais ela na internet. Ela está dando uma pausa. Não sei como é que está hoje, né? Ontem, não sei como é que foi. Mas ela tinha dito que também daria uma pausa por conta da situação, saúde psicológica. Já falamos aqui outros dias, outro dia. Então, assim, é triste. É muito triste. E a gente vai dar sequência, tá? Vamos falar sobre famosos que são detonados após pedirem liberdade de ativista. Então, eu vou ler aqui, gente, no portal Glow News, que fala a respeito dessa situação que envolve Angélica, Xuxa, Porchat, muita gente. Muita gente famosa. E vocês vão entender por que que eles estão sendo detonados, tá? Famosos são detonados após pedir liberdade de ativista preso na Groenlândia. E aí, muitas pessoas estão dizendo para esses famosos. E a Amazônia? Bom, na tentativa de salvar os animais aquáticos de grande porte, o defensor das baleias, Paul Watson, de 73 anos, acabou sendo preso na Groenlândia por ordem do Japão. Para tentar ajudar o ativista, famosos como Angélica, Xuxa, Andréa Horta, Vladimir Britsch, Abela Campos, Cristina Oliveira, Júlio Andrade, Antônio Pitanga, Débora Lan, Fábio Porchat e Renato Góes, se uniram em uma corrente do bem-estar, do bem, para pedir a liberdade de Paul Watson. Então, essa foi a corrente que esses famosos fizeram para pedir a liberdade desse ativista, esse defensor das baleias, que foi preso, tá, gente? Na Groenlândia, por ordem do Japão. E aí tem esse vídeo dos famosos, nós vamos mostrar para vocês. E depois, eu vou falar a respeito da web, que acabou detonando esses famosos que vocês vão assistir agora. Vamos ver o vídeo. Capitão Paul Watson está preso. Um homem que dedicou mais de 50 anos a proteger as baleias ao redor do mundo. A estimativa é que o trabalho dele já tenha salvado a vida de mais de 6.500 baleias. E desce. Esse ano, o Japão botou no mar o maior baleeiro que já foi construído. E, inclusive, já avisou que eles vão se dar o direito de matar mais de 200 baleias de diversas espécies. Por isso que Paul Watson estava indo protestar e acabou preso na Dinamarca, a pedido do Japão. Uma das prisões mais remotas do mundo. Agora, o capitão Paul Watson corre o risco de ser extraditado e condenado a 15 anos de prisão. Mas a luta pelo meio ambiente é uma luta de todos. O governo da Dinamarca pode dar um grande passo em direção ao futuro, libertando Paul Watson na próxima quarta-feira. Você pode mudar essa situação protestando. Posto, mande mensagem para as embaixadas, converse com os amigos. A gente tem que se indirinar. Free Paul Watson. Liberdade para Paul Watson. Bom, meu povo, agora eu vou falar para vocês a respeito da web. Muitos internautas acabaram não curtindo, nem que não gostaram dessa atitude dos famosos estarem se manifestando, pedindo a liberdade desse ativista. Não é isso? A questão é que muitas pessoas estão dizendo que esses famosos não estão dando, na verdade, um valor também para o que está acontecendo dentro do país. Dentro aqui do nosso Brasil, que tem a ver com a Amazônia, com as queimadas. Bom, vamos lá, porque muitas pessoas disseram o seguinte. Vou ler aqui para vocês. Cadê o mesmo movimento dos artistas em relação às queimadas na Amazônia e no Pantanal? Aí teve mais. Esse engajamento do setor artístico não usou sua notoriedade para lutar aqui no Brasil. Cadê a nobre indignação com as queimadas criminosas dentro do nosso país? Esqueceram a Amazônia e estão preocupados com que Salvador da Baleia agora? KKKKK, turminha da Ruanê. Foi o que isso aqui disse. Enquanto isso, a Amazônia continua sendo queimada. Mas, pelo visto, isso não é importante para os artistas. Bom, então esse aqui foi alguns dos comentários, porque tiveram vários comentários. Bom, é aquilo que eu falei. Não é que eles estão, não estejam gostando dessa manifestação. Mas a questão é que eles estão dizendo que eles não estão também se preocupando, dando também valor, essa mesma, sabe, vontade, garra, para lutar pelo que está acontecendo aqui dentro do nosso país, que é referente às queimadas lá na Amazônia. Bom, gente, vocês vão dizer o que vocês pensam. Opinem, falem para a gente. É muito importante a sua opinião. A gente sempre está lendo aqui os comentários, tá? E é isso, meu povo. Não esquece, deixa o like, deixa a curtida. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. E lembrando, quem puder também nos ajudar, mais uma vez é que eu lembro, através da LivePix, temos aqui embaixo na descrição. É só você ajudar, que estaremos lendo aqui o seu nome aqui no nosso canal. Show? Maravilha, meu povo. Filhos do canal. Tchau. 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 Tchau.